Trevor nasceu como o Super Saiyajin 10 e ele agora vai viajar no tempo em busca de Goku e seus amigos O que será que ele vai aprontar? Deixa o like e fica até o final para saber Meu nome é Trevor e eu sou o único Super Saiyajin que consegue se transformar na forma mais poderosa O Super Saiyajin Fase 10 Mas tá muito chato porque o planeta não tá tendo mais problemas Literalmente meu pai resolve todos os problemas sozinho E isso acaba sendo muito chato E tá ali eles, ali ó Ô Trevor! Ah, Goku Jr, tudo bom? Tá fazendo o que por aí, hein? Eu tava tentando já alguma coisa pra fazer, até porque nesse mundo sem graça não tem nada pra fazer, né? Vocês resolvem todos os problemas sozinhos? Sem graça? Como assim sem graça? Ué, vocês não resolvem tudo sozinho? Eu queria chegar lá e resolver virar um Super Saiyajin, pelo menos Ai, ai, ai Você sabe que não é assim Agora que tá tudo em paz, não precisa ficar tão mais forte, lembra, filho? Tudo bem, papai Mas por que transformar esse planeta Terra em um novo planeta Saiyajin, hein? Ai, ai A gente tem que ter um lugar pra gente morar e pra ter paz, não é? É, exatamente isso Diziam no passado que o Goku devia conquistar o planeta Terra, mas ele conquistou de outra forma, né? Ah, mas ele fez vários e vários amigos lá no planeta Terra É, entende O importante é que esse lugar tá em paz, ninguém mais precisa ficar guerreando nem nada, tá tudo bem Mas eu que sou parente do lendário Super Saiyajin, sou o único que consegue se transformar em Super Saiyajin 10 Tá bom, se um dia alguém tentar invadir o nosso planeta, a gente tem você Isso, a gente conta contigo daí, Trevor Gostou? Eu tenho uma ideia que eu vou fazer Já que eu não posso resolver os problemas aqui, então eu vou resolver os problemas do passado Aonde você vai? Trevor? A máquina do tempo da... Ah, é aqui, ó, da Buruma, tá aqui É isso mesmo, eu vou usar a máquina do tempo Trevor? E aí provavelmente no passado tem problema, já que no futuro não tem Então tá na hora de resolver os problemas do passado Ai, Kakaroto, Kakaroto, você deveria se unir a mim, já te falei isso Já te falei que eu não vou unir a você Ah, como você é um idiota Ah, saiba que o único que vai destruir o Goku será eu Pico! E esse Namekusei aí também, acha que pode fazer alguma coisa contra mim? Vocês são dois fracotes, não tem nem mil de poder de luta Ah, apareceu o outro Ah, caraca, você é igualzinho o tio Goku Jr Como assim, tio Goku Jr? Quem é esse cara? Eu vejo um quinulo vindo dele, não consigo sentir Ih, ele é meio diferente, ele parece até fortinho Ah, eu sou bem forte, na verdade Pera, quem tá lá é o... é o nosso tio, tio vovô, vovô, vovô Gohan, é? Pera, como que é, tio? O que é? Ah, nada não, mas... Ah, caroto, inútil Acha que pode me dar as costas assim na hora que eu tava louco pra te acabar com você? Ei, eu vou acabar com você então, Radi Não, se preocupa, eu vou ajudar Espera Calcula meu nível de poder aí com o seu Scalter, aí, o Saiadinho Ah, você é só uma criancinha, inútil 50 mil de poder de luta Pera, tem tudo isso mesmo, garoto? Não é mais do que isso, só que o rastreador dele não funciona direito Estourou o meu rastreador Que garoto é esse? Cacaroto, esse é seu amigo? Na verdade, eu acabei de conhecê-lo Ah, eu sou parente seu do futuro Ah, é? Aham Então eu sou seu avô? Não, não, eu sou, na verdade, eu sou parente do... Do Broly, na verdade Você é tipo um amigo do meu pai Ah, já chega de falação Ah, eu vou acabar com vocês e conquistar a terra Ah, como ouça Ah, isso, ele adotou um pico Ah, é muito rápido Ah Já? É... Ops Você é muito forte, você podia me ensinar isso daí, né? Esse aqui é o Super Saiyajin 10 Só você treinar bastante o seu Super Saiyajin Usar bastante o seu Zenkai, que você é um Saiyajin Então daí você recupera toda a sua energia, sabe? E aí, e aí você vira Super Saiyajin 10 Oi O que é Super Saiyajin? Ah, eu tô falando, é tipo uma transformação sua Ah Isso Eu acho que só ia aprender quando você fosse lá pra Namekuzei, né? Verdade Tá, vem aqui que eu vou salvar o teu filho aqui Ah, tá bom, calma aí Você é rápido, hein? Papai Papai, quem é esse moço, papai? Bom, eu nem sei o nome dele, mas sei que ele ajudou a gente, Gohan Ah, obrigado, você deve ser muito legal Então boa sorte aí, ô Goku Como que é seu nome? Devor, eu sou do futuro, daqui uns mil anos do futuro, tá? Ah, então eu nunca vou te conhecer? É, talvez conheça, porque tem o Goku da Patrulha do Tempo, né? Ah, e nem era pra ter te conhecido? Ah, não, mas não tem problema Até mais, Goku Até mais, Trevor Ai, ai, tô tão feliz ajudando o tempo Como vocês têm essa forma? É impossível Ah, Brisa Brisa, a gente vai acabar com você Mas não, Saiyajins inúteis, como vocês não podem acabar comigo? Mesmo na forma do Super Saiyajin A gente vai acabar com você, Brisa Gente Sakaroto, o que foi? Parece que tem um garoto ali O que? Mais um Saiyajin inútil? Ah, não, parece ser um terráqueo Pera, você que é você? Não lembra de mim, Goku? Cadê você? Tá aqui atrás Pera você, você que me ensinou o Super Saiyajin Eu percebi que você conseguiu ser amigo do Vegeta Por quê? É, tecnicamente Você me ensinou o Super Saiyajin E eu ensinei pra ele E ele ficou bem feliz, sabia? Quem é esse cara, Goku? É, esse garoto Que me ensinou basicamente o Super Saiyajin Aham Gostou? Me indica, garoto Tá bem útil, não é? Hum, dá Porque a gente tá enfrentando o Frieza agora E a gente tá quase derrotando ele Então vamos derrotar então ele Ah, Super Saiyajin Dez Dez? Super, o quê? O quê? Esse cara aqui é o Super Saiyajin Dez Não existe o Super Saiyajin Dez Ai, ele tem Eu acho que ele é o outro do Frieza aí Um tapa Você é sem graça, hein, garoto? Eu não devia ter ajudado vocês, né? Ah, eu queria derrotar o Frieza Como que você tem essa transformação do Super Saiyajin Dez, hein, garoto? Ó, gente Quanto mais vocês vão aprendendo os poderes Mais vocês vão evoluindo Aí tem o Super Saiyajin Dois, três Só que vocês Só que o Vegeta não é muito bom do três O quê? Eu sou? Eu sou? Você? É você que inventou o Super Saiyajin 3 E o Vegeta não sabe? Ah, que foi, Vegeta? Você? Mas que bom que vocês já fizeram as pazes Porque ele demorou Nossa, não sei quanto tempo Para o Vegeta ficar de boa As pazes com o Kakaroto? Acha mesmo isso? É só um inútil Que bom que ele te perdoou Você? Ele derrotou as pessoas lá na Terra? Ah, pera Que pessoas? Tipo o Tenchihan O Yancha Aconteceu isso, né? Provavelmente Você perdoou ele, né, Goku? Hum, é claro que sim Vai então, vai aí o dia sincero Dragão para rever eles Vai É só uns vermes inúteis Que eu visei Para de balar deles Para de balar Garoto, se não parar de me bater Já sabe o que vai acontecer, né? É, não esquece que o três Eu vou dominar mais Ó, cuidado com Com a Red Ribbon, tá? Só avisando aí Cuidado com a Red Ribbon Eu não derrotei eles, criança Eu sei, mas vão querer Provavelmente fazer Android Com as células de vocês De vocês Ih, será que eles vão fazer um Android Com via célula também? Cara estranho Ah, parece que funcionou então O Doutor Mark Jiro Era muito inteligente E agora Eu possuo os poderes De um Super Saiyajin 10 Mal sabia Trevor Que estava criando Um dos maiores inimigos De todos os tempos Um céu com os poderes Do Super Saiyajin Fase 10 Quem será que pode deter ele? Então esse é o Madibu, papai Você queria esperar Realmente ele ser despertado, é? Ah, deve ser incrível Lutar contra ele Não é, Gohan? Eu podia lutar com ele sozinho Sabia, Kakaroto Eu vou transformar você em chocolate Você me chamar de gorducho, é? Ah, mas você ainda nem tem o 3, Medita Toma essa Eu não tenho 3, é? Você vai ver uma coisa aqui Olha só o Super Medita Ah, Madibu Vamos acabar com ele Ei, gente, eu cheguei Salve, gente Pera, Trevor? É aquele garoto de novo, Kakaroto? Ah, você sempre chega nos momentos, né? Toma, não Não, de novo não Toma Não, não, Trevor Esse cara era meu, Trevor Desculpa O Madibu é meu O Madibu é de vocês Mas eu vou derrotar pelo menos esse Babidi aqui Pronto Eu confio em vocês derrotar o Madibu Esse bem que ele é forte, né? Ah, Kakaroto, quer uma mãozinha aí? Papai, você realmente consegue derrotar o Madibu? É claro que eu consigo Eu vou transformar você em chocolate Ah, Kakaroto Toma, para de brincar de uma vez e acaba com esse cara Eu tô acabando Cuidado que ele transforma em chocolate mesmo, tá? Ah, pera, ele realmente tem isso? É, Toma, cuidado Ele realmente tem essa habilidade? Você não quer que eu solte um Kamehameha nela, não? Não, eu vou derrotar Kakaroto, te dou 10 segundos, senão eu vou entrar na luta Não, eu derroto Corra Ixi, entraram os dois na luta agora Acho que precisa de uma juntinha aí, hein? Não, Owlze Não, Owlze Super Saiyan Ó, vou fingir que você que derrotou Vai, dá um golpe Não, Owlze Não, Owlze Não, Owlze Calma, que eu tô tentando não Aí, bro Aí, ó Essa bola Gua, Goku Você conseguiu Não, fui eu Eu não lutei a sério contra ele Lutou Eu devia ter acabado com esse cara Ah, você é muito forte, Trevor Pera, você conseguiu o Super Saiyan 3 e... O Vegeta não? Ah, o Vegeta ainda não estava certo O Vegeta nunca conseguiu Oh, interessante Pera, quem é você, hein? Roxo? Ora, 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 ora Pera, vocês não enfrentaram o céu desse mundo aqui? Não Quem é esse cara, Kakaroto? Eu não lembro desse cara, não Eu também não Um inimigo roxo? É, eu acho que esse cara aí é o... É o... É o céu com os meus poderes? Pera, com os seus poderes? Goku, Vegeta e Gohan Reunido junto com esse garoto Que me deu os poderes do Super Saiyan 10 Não Não, não, não Não me diga que você tem os meus poderes Ai, graças à tecnologia da Red Rebel E aquele Nando Robô O Sr. Maquigeno colocou meus poderes? Ai, eu só vim mostrar pra vocês Como eu sou forte Ele é rápido Cadê esse cara? Eu mal vi ele, sai da minha frente Papai, eu acho que esse garoto que ajudou a gente desde o começo Eu acho que ele acabou... Acabando o carinha do tempo Bom, se ele tem os seus poderes A gente não deixasse contra ele, Trevor É... 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 Desculpa Vocês perceberam uma coisa? O quê? O quê, Vegeta? Não dava nem pra sentir o quê dele É verdade, igual o do Trevor Não dá pra sentir também Ah, dá até pra sentir Mas é que, tipo assim É tão grande Que não dá pra sentir direito Ah, e o que a gente faz agora? Tá muito fraco, Kakaroto E como que tem um cara tão forte assim? Trevor, tá com você? Não Bem quase que você tá comigo, não Ó Aprenda a virar o Super Saiyan God Instinto Superior aí Não, não, não Você que estragou essa linha do tempo Você vai ficar aqui Super Saiyan God? Você nem deve entender isso aí, Goku Como é que isso acontece? Não O Goku e o Gohan Agora que você estragou Então você estragou O Goku e o Gohan? O Goku e o Vegeta É, o Goku tá falando O Kakaroto tá falando Terceira pessoa agora É Tá, então eu vou fazer o seguinte Hum, o que você vai fazer? Eu vou dar um pulinho lá no futuro Pra ver o que aconteceu E eu já venho, tá? Não, você fica aqui Você fica aqui Esse cara vai acabar Estradando tudo, Kakaroto Eu vou ajudar vocês a treinar Calma, calma Vou ajudar vocês a treinar, então Tá, eu acho bom Porque senão eu não consigo De outro desse cara, não Vocês tem que virar pelo menos Nossa, até que eu fiquei machucado Com esse cara Acho que ele me deu um soco Eu nem percebi É, tô vendo que seu aqui Tá um pouquinho baixo agora É, eu perdi até a minha transformação Tá, então eu parti o treinar, vem Vamos Calma aí, Tevo Eu tô indo Eu tô indo Vocês não são rápido assim, não É, que você tem o Super Saiyajin Como que é o nome? Dez Dez Ah, dez A gente só tem até o três É, foi bem legal treinar com você, hein, Goku Eu acho que Você tá meio desmanhado Mas eu vejo que agora você já tem a transformação divina Do Deus Super Saiyajin E Deus Super Saiyajin Blue Depois eu tenho que treinar com o Vegeta Ai, 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 ai Bom, pelo menos tá tudo de boa E tá tudo na paz Ai, ai, ai O que? Cell Max? Isso não tá certo Cell Max não era pra aparecer aqui Eu tenho certeza que é obra daquele cara Minha legenda não tá muito alta Mas vamos lá Ai, 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 ai Ele é forte Ele não é tão fraco como parece, não, tá Ele é poderoso Ele é poderoso Se fosse contra o Goku, ele provavelmente teria sido destruído Kamehameha Suba, desapareça Eu preciso de comer alguma coisa rápido Vamos, vamos Eu tenho que derrotar o céu Essa é a energia que me resta Vamos rápido Eu tenho que derrotar ele sem... Sem... Desenrolar Acaba com ele Nossa Esse céu drenou toda a minha energia Esse androide drena a energia dos outros Nossa, se esse céu, Max, era tão poderoso assim Imagina não estar contra aquele outro É mais difícil ainda Você poderia ter morrido aqui agora E ainda levado... Que barulho é esse? Não me diga aqui Não me diga... Não, garoto Não, minha nave Não Ora, ora, ora Trevor O que você fez com a minha nave? Bom, é... Você não queria um pouco de diversão? Você que trouxe o céu, Max, pra cá, não é? É claro que sim Eu só vim aqui te agradecer um pouco mais uma vez Por ter me dado tanto poder assim Não fez nada contra você Ai, ai Você queria um pouco de ação? Um pouco de diversão? Falou que o seu planeta O seu tempo não estava muito, né? Ai, tá muito seguro Tá muito calmo Que tal isso aqui agora? Pra você aprender Ai, ai Ai, ai Você foi morto O que? Só aguentou um soco meu? O que você quis dizer com... O que você quis dizer com o meu futuro? Você disse que lá está muito calminho, não é? Não tem ação nenhuma Eu falei, mas... Eu não sabia que teria um inimigo tão poderoso como você Ai, ai Bom Eu vou dar um pouco de ação, se é isso que você quer Você sabe o que é isso? O anel do tempo? Não Você pode acessar o meu futuro, não? Eu, o ser perfeito Agora vou te mostrar o que é ação de verdade, garoto Não! Que energia Ele quase me derrotou Ele tá brincando comigo Ah, seu céu Céu, maldito Eu tenho que realmente voltar pro meu tempo E derrotar esse céu Senão vai ser o fim de tudo Ele realmente é forte mesmo Você acha que consegue derrotar o cajado do Luiz? Eu acho que sim Você conseguiu, né, Goku? Vai, se você é travestido superior Você consegue? Agora sim Ah, e daí agora? É óbvio Eu acho que com você também, né, Goku? Ah, você é fora Sai, cajado É, eu acho que ele quer treinar com você também Não, mas eu já treinei com ele Vai, Goku Anda Ai, tá bom Eu acho que eles não vão dar conta disso Vem, então, cajado Vou no Super Saiyan God Vem, então, cajado Vamos ver, então, quem é mais poderoso Eu acho que a gente tem que fazer sabe o quê? O que é travesti? Ah, juntar a minha forma do Super Saiyan 10 com o Tito Superior Ah, interessante isso que ele vai fazer agora Ah, pera, deixa eu ver Quer ver? Só espero que o corpo dele aguente Ah, você vai ter que fazer isso também, Goku Ah, mas você é muito mais experiente que eu no Super Saiyan 10, né, Trevor? Pronto, consegui Ah, tá, será que eu consigo também? Ah, e não é que ele conseguiu mesmo Agora é você Juntar o Super Saiyan 10 com o... Ah, com o Tito Superior Vamos lá Ah, vamos ver se eu consigo Olha, conseguiu Vamos mostrar por isso ali Ah, mas meu trabalho ficou feio, Trevor Ah, Bills Vocês tem que consertar a cagada que ele fez no tempo É, alguém fez besteira, né? É verdade Esse mocinho tá mexendo muito com o tempo Isso não é nada legal Desculpa Desculpa, mas agora meu kit tá forte Olha, tá empurrando o Weez e o Bills É verdade Agora que eu vi isso É verdade O kit dele tá muito mais forte do que o normal agora Você quer substituir o de Deutas Destruição, é? Não, é claro que não, Sr. Bills Olha, eu te conheço há pouco tempo Mas pelo que o Trevor diz ele Vocês e eu e era muito amigo Ah, a gente era? Ah é, vocês participaram do Torneio do Poder junto Ele quase destruiu a Terra, só que daí Pra fazer amizade, daí ele não destruiu, entendeu? Aí ele gosta muito da comida, da terra Eu era amigo desse mal morando Oh, eu escuto Ah, desculpa Bom, pelo menos agora a gente pode usar o Instinto Superior com o Super Saiyajin Tá, e será que a gente consegue derrotar aquele cara agora? Bom, eu não sei se a gente consegue Desculpa Para de empurrar a gente, garoto É, a gente tá bem forte Ele tá realmente forte mesmo Então vamos, Cucu Tá, bora lá então Pra onde que é mesmo? Eu não sei Será que eu consigo sentir o que dele? Ah, deixa eu dar uma olhada O quê? Ué Aqui não era seu mundo, Trevor? Sim, eu dei permissão pra gente teletransportar Pra outros tempos Cadê? Cadê? Ora, 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 ora Não me diga que Isso é a... Voltou pra sua casa? Pera, ele destruiu sua casa Você destruiu tudo Gostou? Não era isso que queria? Um pouco de diversão e ação? Ai, meus filhos Vocês me ajudaram naquela batalha emocionante Não foi? Não me diga que... Não se preocupa, Trevor Depois a gente reviver todo mundo Casas para esse dragão Ok, seu pai Aquele tal de Goku Jr? Não é o meu pai O meu pai é o Broly Oh, que pena Destruí eles E foi, pra falar a verdade, bem fácil, tá? Eu vou usar Super César do Dragão Vamos acabar com ele, então Acabar comigo? Você não pode fazer nada É contra mim Cadê ele? Ali São vários Tem que acabar com esses pequenininhos primeiro São perigosos Vamos, meus filhos Acabem com eles Vou focar nesses pequenininhos Parece que eles são imortais, parece? Pera, se a gente tem que acabar com pai, então? Provavelmente Ah, mas não vão conseguir acabar comigo tão fácil, não O meu poder tá muito forte Depois que eu absorvi Parece que não consegue encostar em mim, não é? Pera, é... Ele regenerou o poder, parece? Ah, então ele é muito forte É claro que eu sou Toma essa Então, um pouco disso pra você Ele aguentou o meu poder Eu não consigo acertar esses pequenininhos ainda Eu tô falando, esses pequenininhos são perigosos Tenta usar... É um mirago grande Tenta usar poder explosivo contra ele Ah, tá, tudo bem Ah, parece que vocês ficaram um pouquinho mais fortes Mas ainda assim não chegaram perto de mim Mesmo assim nós Acertou esses pequenininhos Ai, 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 ai Saiam de perto Saiam de perto Saiam de perto Eu acho que nem isso funcionou Trevas Eu tô vendo Eu já derrotei ele umas 3 vezes Pelo que parece, mas ele Mas ele volta, parece que ele volta toda hora Isso Eu me regenero Vocês esqueceram que eu sou o céu? Minha energia, daqui a pouco vai acabar, a gente tem que acabar com ele agora Ah, isso tem algum plano? É, aquela coisa Que eu te falei aquele dia, alguém que dama Pera, será que a gente consegue Fazer isso? Os dois ao mesmo tempo, entendeu? Fora de ficar fugindo de mim, garoto Então vamos lá Pra cima, vem Goku Tá, tá, tudo bem Eu vou acabar com você assim que nem eu fiz com seu pai A gente tem que ir junto, entendeu? Tudo bem, vai Trevor O que acha que estão fazendo? O máximo, Trevor O máximo que você conseguir Essa é a energia Mas que energia poderosa é essa? Desculpa, mundo Depois eu vou reviver vocês casiceras do dragão Vocês não podem lançar isso contra a terra Tá preparado? Essa é a energia de três dimensões diferentes Rápido, eu vou fechar, vocês vão sair em cima Vamo! 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 Você ainda tinha energia pra ficar no ar, é? Ai, 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 nossa Isso Sério aí Querendo ou não, a gente reuniu energia do universo Então um pouquinho sobrou ainda pra nós É, mas agora eu espero que você tenha aprendido Nem você entende, eu já falei, Goku Não, eu entendo muito, eu sou muito inteligente, tá bom? É, inteligente Eu que sou inteligente Mas você estragou o tempo E eu? Você Não, ó, ó, seguinte Eu não estraguei o tempo Eu só queria emoção Só que eu acabei estragando o tempo É, mas Ó, sua emoção pode ter feito coisa errada É Mas foi legal Mas agora a gente tem que usar a Super Saiyan Dragon pra reviver Meus amigos, a minha família, todo mundo Ah, aí você falou que tem um cara que é parecido comigo na sua família? É, o Goku Junior Sempre quando eu nasci um cara parecido com você, você colocava Goku Junior Então ele ia ser o Goku Junior 5 Pera, tem cinco pessoas em nome, hein? É, mas É, teu pai era igualzinho você, sabia, né? E seu filho Goten também Não, não, mas eles tem nomes diferentes, não é tudo Junior Não, não, né? Não, é Gohan, é Goten e é Bardock Mas não é igual, não é Goku E não é Junior Depois de uma certa época eu vou começar a colocar Goku Junior, Junior, Junior Já sei, se eu tiver mais um filho eu vou chamar ele de Trevor Trevor, sério? É, daí você vai ser o Trevor Junior Não! Tá, vou lá reuniando o Senhor Dragão Vou até o Isa, até mais, Goku Até mais, Trevor Nossa, tem maior energia pra voar ainda Teletransporte Geriçao Jantra 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 J